Ricardo não faz falta, não toca em Ramejo Rodrigues e é, vamos ao penalti. Vamos ao penalti, Lucho, Lucho vai partir para a bola, lá está Lucho, toma balanço até a linha limite da grande área Lucho, vai atirar com o pé direito Lucho, já foi expulso Ricardo Lucho, vai partir Lucho, golo, é golo do Porto, Lucho, golo. Do Porto, já há fogo de artifício na Mata Real, com o Porto a abrir o ativo, Lucho Gonzales a iludir o guarda-redes Cássio, a fazer o primeiro para o Porto numa grande festa dos adeptos aqui na Mata Real. São milhares, milhares de adeptos do futebol que o Porto a festejar este golo de Lucho Gonzales, os cachecolhos agora ao vento, também as bandeiras, Lucho não se perturbou com a maldição dos penaltis esta temporada no Dragão, atirou para contar, Cássio lançou-se para a direita, a bola para o outro lado, um enorme momento de festejos no bem de suplentes do futebol que o Porto, depois deste golo do L, comandante Lucho Gonzales. Goal do Porto! Goal do Jackson! Goal! Do Porto! Jackson! A Chacha Martínez! A desviar na zona de finalização, para o fundo da baliza de Cássio, passividade da defensiva Bacença, Jackson não perdoou!